Então ali é o melhor lugar, se sair uma pessoa como às vezes meia que despida de alguma coisa, ninguém bota a mão. Quer dizer, ali é a arte. E essa inclusão, quer dizer, eu chego lá e compro uma fantasia e desfilo, isso atrapalha ou isso é bom para a escola? Não, não, porque sempre tem o ensaio. Mas isso é bom para a escola? Não, o ideal é que ensaie, né? Mas como eu estava dizendo, esse amadurecimento da ideia de Porto Seco foi parte de um projeto que eu faço parte também. Isso até me dá às vezes essa vontade, como eu digo, eu quero ver o lançamento da Pedra Fundamental, vamos fazer o Porto Seco, vamos ter aulas, salas de aulas, de oficina, de uma biblioteca, tudo lá dentro, para aquele povo lá ao redor chegar ali e ter onde se instruir. Então isso é um sonho. Então isso tinha que ser, como eu disse, amadurecido. Eu acho que chegou o momento porque as escolas aprenderam a buscar empreendedores, aprenderam a saber o que é uma lei, o Ruanê, o que é uma LIC, né? Pois é, você dependia, assim, da cooperação das escolas, da imprensa e do público de um modo geral. E do próprio governo. Qual foi a grande dificuldade? Quem foi mais resistente a esta mudança? As escolas, a imprensa? Preconceito do povo. Preconceito nosso. Nosso da URSS. Eu acho que o nosso povo aqui, para preconceito, eu morei em todo o Brasil, aqui é forte. E o que... O preconceito é forte. Qual foi o tipo de resistência que você encontraste? Preconceito. Eu vejo assim, por exemplo, no momento em que o Porto Seco foi à distância de 25 quilômetros, vamos botar o carnaval para lá. Certo? Então o carnaval teve que ressurgir das cinzas. O povo não aceitou o carnaval. A etnia... É longe, né? E a etnia também não sabe por que nós temos que sair daqui. E não sai daqui o militarismo, não sai o tradicionalismo. Só nós que saímos. Eu achei horrível. Eu preferia que onde estava era bem mais acondicionado do que lá. Porque a gente não tem segurança nenhuma ali. Como eles trouxeram nós para cá, então tinha que trazer todo mundo. Tinha que vir todos os desfiles para cá. E só veio as escolas para cá. E o resto ficou lá desfilando lá, na Loureira da Silva. Ficaram lá na Penimetral, as escolas militares, por exemplo, aquelas escolas carnaval do policiamento, tudo é lá. E por que só nós viemos para cá. Foi uma desova de um segmento da sociedade que a essa grande sociedade não agradava muito. O povo se sentiu... As escolas. As escolas. As escolas e o povo também, que na sua maioria é da etnia afro, excelente. Então, o Beira Rio, o Amfiteatro, o Pôr do Sol, tudo estão por ali. O Sambódromo não pôde ficar aqui. Então, isso foi uma luta muito grande. Bom, no momento em que foi para lá, vamos fazer do limão a limonada. Vamos fazer daquele local ali, como a gente diz, realmente um polo cultural. Então, aí precisava que as escolas também ascendessem, o povo, através de entrevistas, essas coisas todas, também vissem isso. O próprio Lucena foi chamado, poderia ser outro, que a gente do carnaval está ali, na cultura, que nunca teve, foi o primeiro. Então, aquele ali está ali, aquele ali está levando as necessidades para a prefeitura, que aí, devido à confiança, o prefeito aceita. E quando é dito não, para eles, eles sabem que não pode. Porque ninguém mais do que eu, que vivi aquilo ali, que foi presidente, foi tudo dentro... E eles não acharam que o Lucena estava vendido, estava comprometido, que não estava dependendo da causa? Não existe, porque tem uma história. A função não se refere a dinheiro, de maneira nenhuma. Eu tenho uma trajetória. E com 20 anos eu fechei a minha escola, porque eu achei que não estava funcionando bem, que era a Academia de Samba Relâmpago. Então, eles sabem, sabem também dessa vida pregressa, que eu nunca cobrei nada na minha vida, de escola de samba. Ao contrário, a gente se doa. Eu também sou chamado para ajudar a coordenar Santa Maria. E eu digo, não, não, pô, estou cansado. E depois, não, e a amizade, onde é que fica? Então, é esse amor pela cultura que move. Não entra dinheiro de maneira nenhuma nessa parte aí. Por dinheiro, eu talvez não fizesse. Eu faço por essa vontade agora, que como eu digo assim, existe já agora essa promessa do senhor prefeito, que vai anunciar, ele vai anunciar, que a gente vai começar esse porto seco. Então, isso aí, pô, já me pega, me pega direto. Pô, nós vamos conseguir fazer isso aí. Vamos deixar esse legado, né? Porque nada melhor do que fazer uma transformação, como eu sempre digo, através da alegria, através do lúdico. Não a força. Quando eu falei agora na escola, nas escolas, falaste do preconceito e tu falaste que, de um modo geral, os componentes da escola são afro. E tu, no começo desse programa, tu disseste, não é um carnaval, existe já trazido pelos açorianos. Correto. Onde é que a coisa se mesclou e que, de repente, realmente, os afrodescendentes ficaram senhores do carnaval? Bom, no momento em que, por exemplo, a sociedade, eles fundaram uma sociedade em 1874, né? E a partir dali já começou, já tinha uma elite, né? Então, até então, o negro era escravo. Depois, o carnaval vai para o salão. A própria sociedade se retira, porque há uma, começa a se misturar com o povo, ela se retira. Aqui em Porto Alegre, a colônia africana que eu digo é da Santa Casa para baixo, né? Rio Branco, Arial da Baronesa, é onde os portões. Vamos dizer assim, a etnia branca, também pobre, também se reunia. Então, ali aflorou esse carnaval de blocos. Mais de 37 blocos tinham naquela época, né? Por ali. E também, assim, ó. Rio de Janeiro e São Paulo também é a mesma coisa. Vem do morro, desce do morro, vai para a cidade, a cidade começa a se misturar, mas depois a sociedade começa a dominar. No próprio Rio de Janeiro, começa a dominar. E aqui não vai ser diferente. Depois dessa dominação que vai existir, claro, no sentido econômico, em qual a sua maioria, claro, entra a etnia, mas é o que é. Aqui, principalmente, é para nós. Nós não estamos na Bahia. Então, aqui, no momento, vai ter também essa transformação, né? Em que o poder vai descer, essa classe mais moreninha que fica nas arquibancadas vai descer e quem tem o maior poder vai vir para cá também. Aham. Vai vir para cá. O Rio que eu participei na década de 60, eu vi aquelas arquibancadas, uma negritude tremenda. E aí não. Mas agora a passarela já tem branco, né? Sim, claro. Mas no Rio, a miscigenação foi diferente. A nossa é mais resistente. A nossa é mais resistente. São outras etnias que formam. Tu participaste como do Carnaval no Rio? Sim, eu morei também no Rio de Janeiro. Mas tu participaste? Aí eu fui para a aula de compositores do Império Serrano. Aham. Na época, fiquei pouco tempo, logo depois eu fui para a escola. Aí eu aprendi, eu fui com o delegado, que é o maior mestre de sala de todos os tempos da história, 39, nota 10. Aprendi com ele um pouco de mestre de sala, para poder ensinar, e fui para tocar na bateria do mestre André também. Aí toquei na bateria, aprendi todos os instrumentos, e em 1972 eu trouxe para Porto Alegre o Repnik, que é o instrumento pequenininho de barulho que bate. O que que tu tocas? Eu tocava tudo de bateria. O meu sonho era bateria e era tudo. Mas, como eu disse no início, a minha mãe era professora de música, eu já aprendi música com a minha mãe, e cheguei nas bandas de colégio, e fiquei famoso também na época, eu tocava pistão. Então eu tocava em quatro, cinco bandas. Eu tinha as igrejas e tocava em todas as bandas de colégio, até que o meu tio, o Delmar Lucena, me levou para Praiana, lá com 14 anos, e eu era o primeiro garoto dentro de uma escola de samba. Pois é, e eu estou sabendo agora, falaste no tio, que o teu tio e o teu pai inauguraram aqui a competição no carnaval com as suas escolas. Tu vai falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o carnavalesco Joaquim Lucena, que é responsável pela coordenação de manifestações populares ligada à Secretaria de Cultura do município de Porto Alegre. Pois olha, o que eu sei, contado pela Paola, vamos ver se é fofoca, que a família Lucena, o teu pai que se chamava Joaquim, e o teu tio que se chamava Nelson, tinha uma escola de samba louco de alegria. Ah, junto com o Pena, maestro. Isso, a primeira escola. Todo mundo muito contente, pulando, de repente deu uma desavença pequena entre os irmãos, e o teu tio ficou com a louco de alegria, e o teu pai criou a Domorro. E a partir de então, eles passaram a competir, quer dizer, inauguraram aqui em Porto Alegre a competição. É verdade. O caso foi o seguinte, na época chegou um grande artista em Porto Alegre, parece que foi Orlando Silva, e uma turma queria recepcioná-los. E o meu pai disse, pô, mas nós não fomos convidados, então a gente não vai. Ah, então nós vamos. Então vocês vão. E eu faço outra escola. Então eu fiz a escola do Morro. Isso em 1940. Nesse meio tempo também, nós tínhamos a escola de samba louco de alegria, a escola do Morro. Isso é muito importante, porque tem gente que chega e diz, ah, a primeira escola foi a fulano, não, é ler o jornal, ver a história. E em 1940, então nós tínhamos a escola do Loucos de Alegria, a escola do Morro, e a escola Melodia, na antiga Cabo Rocha. Ali era uma escola que tinha menos poder, uma valoração menor, porque o Nelson era um grande violinista. O maestro Pena era maestro da Brigada. E essa escola era daquela zona de luz vermelha, aqui da Cabo Rocha. É, dos prostíbulos, né? É, ali era a escola da Melodia. Bocão, sapão, cara cortado, esse era o nome dos artistas ali, da época da Melodia. Olha, eu não era vivo, era meu pai. Onde é que eles desfilavam, hein? Onde é que eles desfilavam? Eles desfilavam na frente de jornada, das emissoras de rádio, jornais, né? E depois na Borja de Medeiros, já. Outra coisa que eu soube é que tu estreaste no Carnaval, profissionalmente quase, como passista na TV Piratini. O que a Piratini tinha? Que era aqui, nesse espaço, né? Foi mais ou menos o primeiro Carnaval que fizeram. Eu até acho que foi aqui. O primeiro Carnaval que fizeram. A escola do Morro, depois ela parou de sair, uns 8, 10 anos, parou de sair. E o meu pai manteve a escola do Morro como orquestra. como orquestra. Então ela tocou, eu lembro bem que na época, a Maria Ieda Vargas, lá no Cantegril, tocou o baile, que tocava os baile de Carnaval, veio tocar aqui na televisão, tocando na televisão, entre os quais tinha o da flauta, o Plauto. O Plauto era um dos que fazia parte da orquestra do pai. Eu era passista. E em 1962 ocorreu um fato assim, muito curioso, que a escola estava se apresentando aqui e deu uma divisão entre associação, associação com as escolas e a prefeitura, no caso. E a prefeitura fez o Carnaval na Borges, de novo, em 1962. E um produtor, não sei até se posso dizer o nome, uma empresa, bancou esse Carnaval, lá na Presidente Roosevelt. Quem foi? A Pepscola. Então, a Pepscola, que já tinha o monopólio nos bairros, manteve essa associação nova, ela queria ter uma certa independência. Então, as escolas foram para lá, ganharam dinheiro maior, foram para lá, e no centro só passou uma escola, que também tinha uma escola do Morro, aqui de cima. Essa escola foi lá, uma pequenininha. Aí a orquestra do meu pai desceu, o prefeito pediu, a escola desceu e fez quatro horas de baile de Carnaval em Plena Borges de Medeiros, em 1962. E escute uma característica que nós tínhamos eram as tribos. Como é que entraram as tribos e como é que elas estão hoje? As tribos foram fundadas em 1945 para sair em 1946. Os caitéas foram as primeiras tribos. Elas são oriundas, assim, um pouco da Umbanda, um pouco da Umbanda, do Candomblé e das histórias indígenas. Então, eles cantam diferente da escola, eles têm um hino. E eles tiveram o seu apogeu até início, primórdia da década de 60. Mas aí as escolas afloraram e as tribos foram reduzidas, dizimadas. Ah! E ficaram duas. Até no Carnaval. Até no Carnaval. E ficaram só duas. Só duas. E elas se apresentam como hoje? Com Manches e Goianás. E elas se apresentam como hoje? Elas se apresentam no domingo e domingo, me parece, domingo e segunda-feira. E que atenção a prefeitura dá para essas tribos? Nós demos a mesma atenção. Mas é claro que o Carnaval se modificou. Então, a tribo, ela passa a ser, ela mantém aquele teatro que ela faz na avenida. Talvez a gente pudesse fazer uma coisa diferente, até no Dia do Índio, seria uma solução. mas ela não é mais o Carnaval, ela é uma apresentação que faz ali diferente do que é. Ela mantém aquela tradição dela. Como tu és responsável pelo setor, que tipo de pressão tu tem recebido com relação a isso? O que fazer com as tribos? Espaço dar para as tribos? Muitas vezes há resistência por parte deles. Então, o que a gente faz? Como ela é muito antiga no nosso Carnaval, não há esse respeito. Não é?